Oi gente, a gente já tá aqui dentro do carro né, aí acabou o que que aconteceu, que eu nem fui na reunião, que eu fui na reunião dos dois, foi o Paulo Henrique, porque minha mãe tava trabalhando hoje de noite, aí não teve como é ficar com os meninos, aí eu fiquei com os meninos aqui e o Paulo Henrique foi na reunião. As provinhas que eles fizeram e o boletim, aí eu vou gravando tudo pra vocês e chegando em casa também, eu mostro pra vocês o boletim, mas as notas deles foram boas, graças a Deus, e é isso. Aí deu um bis e uma bala, isso aqui já comeu já né, aí aqui no cartaz tá um pouco escuro, um pouco não, não tá muito escuro, aí eu vou gravando pra vocês, vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? O que? Eu quero fazer uma outra coisa, uma água, não, nós já tá indo embora. Eu vou mostrar pra vocês, olha aqui, o que que ela prendeu? Ele pega a cadeira, chega aqui, coloca ela perto da porta, e ele tava enfiando as coisas lá na tomada, aí eu xinguei ele, aí agora o que que ele tá fazendo? Enfiando as coisas lá na fechadura da porta, erri, aí não, você tá uma choca. Não pode! Vai guardar lá, amiga. O que? O que? Isso aqui é uma bermuda, gente. Ficou quase com a calça pra ela lá, mas eu gosto de comprar assim maior. Pra usar mais tempo, né? A criança perde roupa tão rápido. Eu vou pegar a roupa! Ó! Um! 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 O que é? O que é? O quê é? Ah não, pareja aqui. O quê? O quê? Peraí! Me dá mãozinha. Tá aqui. Ó! Peraí! Deixa eu fazer... Ó! Deixa eu fazer! Olha aqui que eu fui inventar, gente! Gente, a lagoa que virou. Tive que fazer um reguinho ali, ó. Lavando a garagem aqui. Mas não, a água empoçou tudo, olha lá. Gente, eu tinha gravado pra vocês, né, de manhã. Eu lavei, ó, tudo. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Olha lá. Agora que a água foi embora, se já é de tarde. Gente, porque agora que bate sol aqui, né. Então... Eu consegui tirar a água daqui, né. Que tava empoçada até lá, perto da porta. Tirei tudo e ainda ficou água aqui. Agora já saiu, ó. Já secou, né. Mas ficou bom demais, né. Aí aproveitei, lavei janela, porta. Ó, vou mostrar do lado de cá pra vocês verem. Tá vendo? Ó o sol, gente. Aí lavei aqui também. Pra aqui. Aí... Apanhei as roupas, né, que secou. Mas aqui tem mais, ó. Tudo lavando. As aqui são as roupas nossas dos meninos. Hoje lavei, que secou e já apanhei. Eu também fiz esse bolo de chocolate com essa cobertura. Com apenas três ingredientes, essa cobertura. Não vai leite condensado. Então pega a receitinha no canal e faça aí na casa de vocês. Pra tomar café. Olha que delícia. Esse bolo é bolo de chocolate, né. Com essa cobertura aí de chocolate. Maravilhoso. Super fofinho. Então é isso, gente. O vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um pouco, né. Da reunião das crianças. Vou ser pra vocês. Da minha rotina. Quem gostou desse vídeo, deixa muito like aí. Compartilha com seus amigos. Tem receita, vlogs. Então compartilha muito pra ajudar o canal a tá crescendo. E é isso. Fica com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.